Em nenhum momento preciso prometer na estreia da equipe, uma equipe treinada Uma equipe que treinou 3, 4 esquemas táticos Uma equipe que pode variar o jogo durante a competição, durante os 90 minutos e durante a competição Uma ou outra jogada ensaiada, porque também não tem circo aqui Ficar ensaiando 15 jogadas ensaiadas só para mostrar para a torcida que você joga ensaiada Isso não existe, você perde tempo Mas uma equipe treinada, isso eu tenho que me comprometer Com certeza esse tempo é suficiente Não tenho dúvida disso Os goleiros me passaram, me passaram Que nós somos bem servidos de goleiro Então eu vou acreditar na avaliação do clube Existe uma situação, realmente Essa posição, ela é crucial Principalmente no torneio mais curto, como vai ser o Paulistão Mas, me foi passado Não vi os goleiros jogarem Não consigo ver tudo no futebol Consigo pegar notícia Quem é o artilheiro dali, quem é o artilheiro da treta Mas não consigo ver todos os jogos Não consigo mesmo, não tenho tempo para isso Então, pelo que me passaram Nós estamos bem servidos nesta posição Com o retorno do Alex, considerando o retorno do Alex Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente inicia assim Com o retorno do Alex e os goleiros que estão aqui De menos, também não vi jogar Até, inclusive, quando o presidente acertou comigo na última semana Eu até perguntei se o Sub-20 já ia estar jogando ainda Para eu poder assistir A prioridade sempre é o goleiro da casa É o jogador formado na casa O que eu digo como prioridade? Não é promessa de que vai jogar, não Primeiro eu tenho que saber como é que ele está Que estágio que ele está Se ele está pronto para disputar um Paulistão Isso eu tenho que analisar Aí eu tenho que colocar o meu conhecimento Às vezes um vai achar uma coisa, eu vou achar outra Vamos discutir Mas ao final vai valer a minha avaliação Não tem jeito Porque eu sou pago para isso E sou demitido por isso Para assumir essas responsabilidades Então eu preciso analisar Eu preciso conhecer o jogador Mas já me falaram O Eduardo, gerente de futebol Já me pediu uma atenção especial nesse jogador Não é garoto não Não é garoto não, é jogador Tem 18, 19, 20 Tem que ter personalidade Botar camisa e entrar e jogar contra o Corinthians Então já vai, já começa assim O garoto subiu, veio comigo Já não é mais garoto Está escrito ali Departamento de futebol profissional Já é profissional O que vai estar fazendo ali? Então assim Quer trabalhar comigo Já começa a... Não vai passar muito na cabeça não Está pronto, vamos jogar 18, 19, 20 anos é homem Se eu achar Que esse jogador está pronto Para começar O campeonato paulista Eu vou requisitar Que ele fique comigo Não vejo porquê Inclusive Porque ele pode valorizar Enfim Aí Mas tem uma linha Da diretoria já estabelecida Que não foi passada Para mim ainda Com relação A Taça São Paulo Acho que nós vamos conversar Sobre isso ainda Mas não vejo Um grande problema Eu conheço o Graffiti Muito bom jogador É um bom lateral direita E o João Henrique Também é um atacante De velocidade De beirada De movimentação Que eu gosto O João Henrique Eu não consegui ver Ultimamente jogando Mas eu vi Há uns dois anos E eu gosto desse jogador Ele tem mobilidade Que é a cara De uma equipe Hoje necessária Você vê o Cruzeiro jogar É um time Que apresenta Muita mobilidade Então o João Henrique Entra nesse perfil A gente precisa decidir Por exemplo Você tem um orçamento X Distribui esse orçamento Em 25 Mais equilibrado 22 jogadores Todos bem iguais Uns aos outros Ou estica um pouco Carrega em 5 Carrega em 7 E faz 3 4 camadas E níveis salariais Enfim São estratégias De orçamento Que eu preciso discutir Com o clube ainda Adianta o que? O torneio é curto E você tem 2 meses Para preparar a equipe Então você começa A entender Que não precisa De um elenco de 30 Por exemplo Certo? Então por exemplo Eu vou falar para você Que é 25 Mas quem sabe A gente contrata 25 Mas eu quero trabalhar Com 4 jogadores da casa Então já são 29 Então fica uma coisa Muito redonda Para algo que não é redondo Você está entendendo? Então assim Aproximadamente 25 Eu acho ideal Para este campeonato Você vai falar De brasileirão Série A e B Não dá Mas para um paulistão De 15 rodadas E orçamento Dentro de parâmetros Limitados Eu acho que a gente A gente fala aí Num número razoável 25, 6, 24 Acho eu Que isso é insuficiente Até porque você Vai perder menos jogadores Porque você vai ter Tempo de treinar Então você vai perder Vai ter jogador Menos Número menor de lesões Então você pode Ter um elenco Um pouco mais reduzido Vamos dizer Olha Linense tem parceria boa Penapulense Tem uma parceria boa Atlético Sorocaba Todo mundo sabe O aporte de investimento Que existe lá O CT que eles têm São Paulo nem se fala Está acima do patamar Enfim Como todo grupo tem um Eu acho um grupo equilibrado Eu acho que Eu só não quero Me colocar abaixo De ninguém aí não Inclusive de São Paulo Inclusive de São Paulo Rolou a bola Tem que igualar A pessoa que trabalha Com a gente aqui Vai ter que se igualar Depois do jogo Tudo bem A gente viu o que aconteceu Então assim Eu acho precipitado Você não sabe Qual parceria o Linense Vai até dezembro Adquirir Para agregar valor Nós também Pode acontecer alguma coisa Para melhorar um pouco O orçamento Então está um pouco igual Eu vejo de uma maneira Equilibrada Mas vejo o Atlético Sorocaba Por exemplo Um pouquinho mais à frente Em termos de estrutura E valores E vejo Também a Penapulense Com uma parceira Forte Uma parceira que é forte Que tem recursos E jogadores Tem duas coisas Recursos E jogadores Então Olhando o panorama Eu vejo isso Mas é o que eu digo Isso Hoje Daqui a um mês Pode estar Diferente Pode Aparecer um grande investidor Para o comercial Vamos dizer Tomara que isso aconteça É difícil Mas tomara que aconteça Ou no próprio Linense Enfim Várias coisas podem acontecer Tem muito tempo Ainda para o campeonato Começar Mas a leitura É mais ou menos essa Ok Eu tinha Quando fui demitido 57% de aproveitamento Aproveitamento este Idêntico ao Joinville Que era na época O quarto colocado Da série B E tenho a minha filosofia De trabalhar Ela é um pouco Aberta Assim Eu fui três anos Dirigente Do Palmeiras Fui treinador De outros Grandes clubes E já havia Trabalhado No Guaratinguetá E E houve Um incômodo De um dirigente Chamado Rubens Com a minha pessoa Com o meu jeito De trabalhar Que o meu jeito De trabalhar Ele Ele requisita Alguns Alguns Tipos De comportamento Básicos Na 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 ordem Como é que eu vou te dizer Na ordem de respeito Que deve existir Comissão técnica E diretoria Pronto Então Acredito Eu Na minha avaliação Que eu não deveria Ter sido convidado Para Para trabalhar lá Porque eles já conheciam A minha forma O que eu aceito O que eu não aceito A forma como eu dedico Ao trabalho Eu estava tendo resultado Então Prefiro Olhar para frente Porque Foi o único clube Por incrível que pareça A quarta vez Que eu trabalhava Para eles Mas nunca conheço O diretor Então eu tive problema Especificamente Com uma pessoa E ela chegou E me demitiu Me dizendo Que não Estava gostando Da minha presença Que ele iria Que ele iria ter problema Comigo Que ele não estava Confortável Esse foi o meu problema De demissão O que eles divulgaram Eu contestei em seguida Eu fiquei esperando eles divulgarem Como é praxa E respeito à instituição Quando eles divulgaram Isso que você disse Que eu não teria me adequado À filosofia de trabalho Do clube Eu contestei Veementemente Numa entrevista De 40 minutos E morreu Aí Ninguém veio Ninguém veio Resposta de ninguém Bom Eu coloquei Para a minha carreira Que eu gostaria De voltar Do Hospital Camargo Paulista Isso quando eu saí Do Paraná Esse ano Eu só voltei Do Hospital Série B Porque veio um convite Do Guaratinguetá Enfim Um campeonato bom De disputar E eu tenho uma história Ali no Guará De gratidão E resolvi aceitar Assim Não de gratidão Porque eu ia receber Também Óbvio Mas Aceitei rápido E fácil Porque o time Estava precisando Mas eu tinha Desde que eu saí Do Paraná E disputei O Campeonato Paranaense Esse ano Que eu gostaria De voltar Do Hospital Paulistão E Diante disso Eu recebi Um convite Do Eduardo Que já Trabalhou comigo Como gestor Também Como gerente Poucos sabem Mas eu fui Sondado Quando o comercial Estava na 1 Em 2012 2012 Né 2012 Eu estava parado Antes do Geninho Chegar Houve uma sondagem Naquele momento Eu não pude aceitar Não houve Como aceitar Enfim Eu também Tenho como projeto Da minha carreira Disputar o Campeonato Paulista Com uma boa campanha Uma campanha Que possa Deixar claro Uma capacidade Junto com o clube De fazer mais com menos De mostrar organização De mostrar competência Então Então Quando veio a sondagem Eu não era o único nome Vocês sabem disso Ótimos nomes Estavam sendo colocados Também E Foi feita uma Tive uma conversa Com o presidente Onde ele mais Quis me conhecer No primeiro momento Pessoalmente Acho isso Bastante interessante Vindo de uma diretoria E depois Houve a confirmação Realmente Os negócios Do clube Eu não sei como Que direção Tomaram Que acabaram Gostando do meu nome O presidente Acabou Me fazendo a proposta E veio de encontro Também O meu objetivo Da minha carreira Nesse momento Com relação Ao Emerson A comissão técnica Do clube Eu já passei O presidente Na primeira reunião Que eu trabalho Com todo mundo Sempre foi assim Na minha vida Com todos Porque o clube Tem confiança neles E eu Quando dirigente Também montei Comissão técnica Fixa No Palmeiras Inclusive hoje Um gerente dele Do clube Foi um preparador físico Que ficou O Omar Feitosa Ficou por pedido meu Então assim Isso é natural Desde que a comissão técnica Fixa Não se acomode Tenha perfil Para ser fixa O profissional Que é fixo De um clube Ele tem que ter Perfil Para ser fixo Qual perfil Para ser fixo Não se acomodar Trabalhar Obstinadamente Relatórios Um treinador Cai daqui Cinco rodadas Aquele relatório Tem que estar pronto Não pode depender Do treinador Que sai Enfim Uma série De procedimentos E aí Dá para trabalhar Legal Sem problema Nenhum Os profissionais São conhecidos Que trabalham Aqui no comercial Tem história No futebol E eu sou de confiar Sem problema algum Eu não Não tenho problema De confiança Com ninguém Com ninguém Zero Eu gosto De confiar E trabalhar E estou bem Assim Acho que só me ajuda Porque eu preciso De mais gente O Emerson Chega Como preparador físico Já foi Vice-campeão De Copa do Brasil Trabalhou com o Silas Conheci ele no Havaí Trabalhou comigo No Paranaclube Trabalhou no Flamengo E o Ivan Izzo Que está estudando Essa proposta ainda Ele está fazendo Um curso Fora do país E retorna Ao final do mês E ele deve ser O meu assistente técnico Se houver equilíbrio De todas as partes Equilíbrio Razão Uma peça encaixando Na outra Que é o que faz O time vencedor Não trazer três Do mesmo perfil Para a posição Aquela coisa Que você deve evitar Com o equilíbrio Colocando na mesa Eu não vejo problema Escutar menos Eu não tenho vaidade Eu quero ganhar jogo Eu quero ganhar jogo Se o Eduardo Me traz um jogador Me apresenta um jogador Melhor que o meu Na hora Não, traz amanhã Até, aliás Como em dois dias Já aconteceu Então, assim Às vezes a gente Não trabalhou com o jogador Eles trabalharam Com algum outro jogador Por exemplo Maceno Eu não trabalhei Mas o Maceno Tem uma história Eu vi ele jogar De força Velocidade É um estilo de jogo Que eu gosto Quer dizer Então, alguns jogadores Vão encaixar perfeitamente No que eu penso No que eles pensam também Eu não vejo problema Eu acho que Sentando e conversando Mas é preciso Argumentos inteligentes O porquê das coisas Para se convencer um Depois convenço o outro Depois eles me convencem De uma situação O que eu acho Que não deve acontecer É o atropelo O atropelo Isso Amanhã vai ter um time Que eu não vou conseguir Fazer vencer Porque eu acho Que não funciona Tem que ter cuidado Meticuloso O momento da formação De elenco É meticuloso Eles sabem disso Toda a diretoria Sabe disso Estão tempos no futebol Então, acredito Que não vai haver problema Como o campeonato É meio curto Não há problema De você ter Um número Um pouco maior De jogadores mais experientes Porque o campeonato É um pouco mais curto E você tem tempo De pré-temporada Então, você consegue Preparar melhor Esse jogador mais rodado E eles são importantes Em determinados pontos Em determinadas posições Bem importantes Agora, em termos de jogo Marcação, pressão Saber pressionar o adversário Saber se impor dentro de casa Não ficar 90 minutos Esperando uma bola Para isso Preciso ter força Velocidade Uma equipe muito bem Preparada fisicamente Eu acho que Estou dizendo O que eu penso Mas também não foge Muito Acho da maioria Dos treinadores Então, mas é Para você ter Imaginar como Você vai querer jogar Que é geralmente Às vezes No 4-3-3 4-2-3-1 Pressionando na frente Também não posso Me amarrar muito E não vou aqui A sistemas A números Porque precisa ter A variação Dentro do próprio jogo Dentro da competição O elenco O elenco Precisa saber Mudar a forma de jogar Eu já vi isso O Barcelona fazer Está no 4-4-2 Se muda para 3 zagueiros Ninguém percebe Então, isso é importante Para confundir o adversário Todo mundo Estuda Todo mundo Hoje Então, você não pode Aquilo que você fez Nesse jogo No próximo jogo O teu adversário Viu Então, você tem que ter Uma gama Não muito Para não confundir O atleta O grupo Mas 3, 4 situações Que você dá Uma ordem do banco E eles já mudam O posicionamento Mas adianto Adianto Que a minha prioridade Que eu gosto mais De jogar É 4-3-3 4-2-3-1 4-1-4-1 Sempre com uma linha Da intermediária Ofensiva Para poder fazer a pressão E ajudar na marcação Também Mais ou menos Por aí A linha de 4 É minha preferência Uso pouco 3 zagueiros Até porque Hoje em dia Não cabe Os adversários Só jogam com um atacante A maioria deles Então, se não cabe Mais 3 zagueiros